Olá, torcida colorada! É o vovô colorado chegando com mais um vídeo nesta sexta-feira. Isso, sexta-feira, final de semana, que antecipa o jogo de Inter e Palmeiras. Com modificações na equipe do Colorado. Roger teve a semana toda pra treinar e, maravilha, devemos ter uma boa atuação. Porré, inclusive, em entrevista ao Dali TV, já disse que vem mais empolgado, mais direcionado e pretende, sim, ser um ídolo do Internacional e promete gols para este domingo à tarde. Mas o que nos traz aqui nesse vídeo é uma boa grana, um bom dinheiro que o Inter pode receber pela venda de Johnny ao Milan da Itália. É, a janela de transferência europeia está aberta e os clubes seguem buscando contratações visando o segundo semestre de 2024. Diante deste cenário, a imprensa da Espanha revelou que o volante Johnny, ex-nosso, meio-campo ali, estaria na mira do Milan. É, o Milan da Itália. Milan? É, só quero confirmar aqui. De acordo com informações do programa Deportes Copsevilla, a equipe italiana teria sinalizado ao Real Betis uma proposta de 20 milhões de euros, sim, cerca de 124,8 milhões, para contar com o meio campista no segundo semestre. Bom, pelo lado da equipe espanhola, por sua vez, o entendimento é de que Johnny está valorizado e, por conta disso, o valor mínimo para abrir negociações seria de 25 milhões de euros. Gente, 25 milhões de euros renderia ao Internacional 5 milhões de euros. É, multiplicado por 5, alguma coisa, esses 25 dariam em torno de 120, aliás, 5 vezes 5, 25, estaria em torno de, entre 25 a 30 milhões ao Internacional, pela venda de Johnny do Real Betis para o Milan da Itália. Em contato com a revista Colorado, inclusive, o empresário do volante afirmou que o desejo do time espanhol não é vendê-lo agora. Como eu disse, o Inter analisa com atenção o interesse do Milan, pois ele manteve 20% do passe através de um sistema de plus-valia. No ano passado, ele deixou o Beira-Rio por aproximadamente 6 milhões de euros. Bom, gente, é grana que pode entrar, né, grana que pode entrar agora nesse meio de ano nos cofres do Internacional, 20% de 25 milhões, caso o Milan execute esse negócio pelos 25 milhões. O Milan ofereceu 20, 20 dariam 4 milhões de euros, ou seja, em torno de 20 milhões ao Internacional. Beleza, pessoal? Mas o assunto deste vídeo é sobre isso, é sobre dinheiro que pode entrar nos cofres do Rio. Pelo lado do Beira-Rio, tirando o time de futebol e a sua comissão técnica, o restante continua tudo igual. Direção esportiva continua a mesma, joga. A presidência continua a mesma, em competência. Hoje é dia 2 de agosto, temos 30 dias para a janela e não temos nenhum nome negociante. Aliás, o sistema de negociação do Inter é bastante complicado, porque o Inter não abre mão de trazer jogadores que estão em final de contrato e não pagar pelo passe. Aliás, até nem tem dinheiro para isso. A gente sabe como é que estão as coisas. Bom, parece que, definitivamente, a Executiva, então, apresentou lá as rúbricas para o Conselho. Então, o Conselho tem que se movimentar e mexer com os pauzinhos para conseguir tirar essa direção, ainda esse ano, embora que já é um ano perdido, né? Mas, pelo menos, a gente pode ter perspectiva para o próximo ano, uma vez que essa presidência não trocou a direção do futebol. que é o mais importante neste momento, porque sabemos que o Roger já está executando o trabalho, está tendo tempo para executar o trabalho, vai ter modificações no time, tanto em esquema estático quanto em intensidade. mas precisa de um acompanhamento direto de quem entenda de futebol na direção de futebol e quem não seja, quem não compactue com essa presidência inoperante e ininteligente para o futebol. Beleza, pessoal? Só mais uma crítica. Mas eu não deixo de criticar e nem duvido. E a minha intenção, a partir de agora, é em todos os vídeos que eu fizer aqui, sempre corroborar para que haja ou um pedido de impeachment, que se ache alguma coisa ou que haja uma renúncia por parte desse incompetente barcelo. Valeu, pessoal. Deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ative o sininho. Beleza? Um abraço. Fui.